Música 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 A sedeira de Deus, o Brasil chegou, cantando na rotina e na peito dos rons. Toda minha vida nunca mais deixou, Deus motivou o seu rebanho, seu rebanho e na peito dos rons. Toda minha vida nunca mais deixou, Deus motivou o seu rebanho. Deus motivou o seu rebanho. Aleluia!